Tô doendo demais Ardei no meu peito, tá doendo o fim Nós dois, doendo até demais Tá doendo demais Ardei no meu peito, tá doendo o fim Nós dois, doendo até demais A estrada é quem diz Quem tem medo de voar Corre o sério risco de não seja mais feliz Mas o tempo é imortal Eu cansado vou seguir A estrada que não leva pra um lugar final Tá doendo demais Ardei no meu peito, tá doendo o fim Nós dois, doendo até demais Tá doendo o fim nós dois Doendo até demais Tá doendo o fim nós dois Doendo até Tá doendo demais Ardei no meu peito, tá doendo o fim nós dois Nós dois, doendo até demais Tá doendo demais Tá doendo demais Ardei no meu peito, tá doendo o fim nós dois Doendo até demais A estrada é quem diz Quem tem medo de voar Corre o sério risco de não seja mais feliz Mas o tempo é imortal Eu cansado vou seguir A estrada que não leva pra um lugar final Tá doendo o fim nós dois Doendo até demais Tá doendo o fim nós dois Doendo até demais Tá doendo o fim nós dois Doendo até